Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo referente ao retrospectivo do mês de março. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu no mês de março. O tempo está passando muito rápido, nós já estamos no meio de abril e ainda vamos ter que fazer o vídeo de março. Mas vamos tentar lembrar o que aconteceu de mais importante no mês anterior. Bem, a princípio nós tivemos aí uma operação chamada carne fraca. A operação carne fraca movimentou todo o comércio exterior do Brasil, porque descobriram que a nossa carne não é tão boa assim, tinha papelão, tinha até ácido que estavam botando na carne para que ela ficasse com um aspecto melhor. Então essa operação aí fez um estardalhaço, depois eles perceberam que prejudicou bastante e abafaram o caso e hoje a gente já não vê mais tanto comentário em relação a essa operação da carne fraca. Então é bom a gente pesquisar um pouquinho sobre a questão do comércio exterior, como é que isso funciona, quais são as implicações, a questão das importações e exportações do Brasil. Seria interessante dar uma pesquisada sobre isso. Outro fato interessante que aconteceu foi que as obras do São Francisco aqui no Nordeste foram concluídas em algumas partes. A grande mídia não deu muito destaque em relação a isso, não sei porquê, mas é uma obra importante. Nós tivemos até duas inaugurações, uma com o presente Michel Temer e outra depois Lula veio a Monteiro inaugurar também. Então o negócio está feito, todo mundo está inaugurando tudo. Então sobre isso eu proponho uma pesquisa sobre a questão da seca no Nordeste, já que nós estamos há cinco anos com estiagem, segundo as pesquisas nós estamos passando por uma das piores secas da história, não é comparada a nenhuma outra que já aconteceu, é uma das piores secas da história, então uma pesquisa boa é referente à questão da seca, o que é que ocasiona, o que é que pode ser feito. Então essa obra do São Francisco veio amenizar um pouquinho esse problema nas cidades que ela vai abastecer. E para concluir, a questão foi aprovada a terceirização do trabalho, das atividades fins e atividades meios, pesquise o que é atividades fins e atividades meios e sobre esse tema eu proponho uma pesquisa sobre as relações entre patrão e empregado, a questão do trabalhador na história, como foi essa relação desde a Revolução Industrial até aqui. Então dê uma pesquisada, dê uma lida, vamos lá na internet e vejam o que aconteceu, como é, o que evoluiu, o que foi que caiu, como é que está no mundo essa relação, vejam aí. E assim, no finalzinho do mês de março, para início do mês de abril, aconteceu um fato referente a um ator que assediou uma funcionária, uma colega de trabalho, não uma atriz, mas que trabalhava no meio, a figurinista. Então, mas eu vou comentar mais a respeito disso em outro vídeo referente a retrospectiva do mês de abril. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção e pesquisem, aproveitem, vejam esses temas e aprofundem com a pesquisa na internet e formulem sua própria opinião. Depois eu farei um vídeo aqui comentando sobre cada um deles, mas aí é a minha opinião, o importante não é só a minha opinião, mas sim a sua opinião sobre o que você pensa. Tá ok? Valeu aí pessoal, mais uma vez pela atenção, tchau!